Lá nos inícios dos anos 60, quando eu estava ainda em Palmares e Recife, fiquei um pouco na banda da Polícia Militar de Pernambuco e foi lá que eu consegui os primeiros arranjos, ou seja, os primeiros inícios para se pensar em uma Big Band. A partir do momento que eu fui para a Escola de Música de Brasília, eu me formei, fiz um bacharelado em Graneta, licenciado em Ator de Música e assim que eu fiz esses cursos, procurei me relacionar com a Escola de Música. Eu fiz concurso para a escola, fui aprovado e quando eu comecei a trabalhar na Escola de Música como professor de clarioneta, eu fui para a escola para ser professor de clarioneta. Aí a partir daí já veio a ideia, poxa, agora nós estamos em um ambiente propício para se formar uma Big Band. as nossas influências em relação aos arranjos, ao repertório, claro que foi em função, uma delas o próprio Simílio Araújo, a Tabajara já estava atuando há muito tempo no Rio, começou no Nordeste e veio para o Rio, o Cipó, o Carioca, essas orquestras todas que a gente ouvia, além dos clássicos do Gesso, do Kert, do Dierma, do Imbantini, que sempre apreciei muito os arranjos do Imbantini. Inclusive temos alguns no repertório, nós temos um repertório muito, assim, eclético no sentido universal, vamos dizer assim. Nós temos bastante músicas desses grandes compositores e arranjadores, como também esses nossos aqui no Brasil. Não existe muita orquestra, assim, nessa área da Big Band, mas temos orquestras reconhecidas nacionalmente e internacionalmente, né? E, portanto, foi a partir dessas influências que nós conseguimos conseguir montar uma diretriz, vamos dizer assim, para continuar com o nosso repertório. O jazz continua mais vivo do que nunca. O que atrapalha no momento são a quantidade de coisas ruins que se jogam aí na mídia, porque, infelizmente, a mídia em geral está atrás de sucesso imediato, uma coisa descartável, né? A boa música de jazz nunca acabou, nunca acaba. A boa música de jazz nunca acabou, nunca acaba. A boa música de jazz nunca acabou, nunca acaba. A boa música de jazz nunca acabou, nunca acaba. A boa música de jazz nunca acabou, nunca acaba. A boa música de jazz nunca acabou, nunca acaba. Tchau, tchau 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 Tchau